E aí galera, tiro bom com vocês, espero que sim, hoje eu estou aqui para mais um vídeo aqui do meu canal que é jogando um pouquinho com a Joice Al, eu acho que vocês conhecem né, ela é um YouTube super legal e hoje eu vou jogar um pouquinho com ela, só um pouquinho né Então já deixe seu like no vídeo e já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo ok galera, então vamos só esperar o convite né Aguarde por favor Galera, eu estou entrando aqui, vamos lá Cadê ela, cadê ela, cadê ela Meu Deus, meu Deus gente, peraí, eu vou mandar, peraí, peraí Eu vou falar assim, oi ela colocou oi, vou colocar oi também né Gente, eu estou muito feliz, olha ela aqui galera Gente, eu vou tirar uma foto com ela, peraí, eu vou tirar uma foto bem bonita né, porque eu sou dessas, peraí, eu vou ficar aqui juntinho dela Ai gente, eu estou muito feliz, eu vou colocar aqui, estou gravando Estou gravando Ai gente, eu estou muito feliz, agora eu vou tirar uma foto com ela Agora sim né gente Peraí, peraí, eu vou tirar assim Oh meu Deus, eu estou muito feliz É a segunda vez, eu sou chamada pelo youtuber Gente, eu estou muito feliz Meu Deus Eu vou dar um like na casa dela Gente, eu estou muito feliz Gente, eu vou para a casa dela, peraí, vamos lá para a casa dela Peraí, ela está falando alguma coisa, vamos só esperar o que ela vai falar Gente, eu estou muito feliz Feliz aniversário PKXD Uhul Tchum tchurum titum Ela quer mostrar a casa dela para mim, então vamos ver Eu acho que a casa dela está muito bonita Gente, ela ficou com a árvore Fazendo bug, né Joyce Ela está fazendo bug já nessa casa Mas a gente gosta de bug, né Meu Deus, olha ela aqui Gente, a casa dela está muito linda Ela só não arrumou tudo, mas está bonito Ela trocou de look, que chique Eu vou colocar assim, espera um pouco Ela já está com o look de praia, gente Olha que chique Prontinho, gente, agora eu estou com o look de praia E vamos lá Uhul Gente, essa praia aqui dá muito chique, viu É muito boa Uhul Ah, gente, essa água é muito boa Está admirando o meu look, eu sei que eu estou linda Oi, gente, eu estou muito feliz Terceira vez jogando com o Creator O que ela tinha falado Espera aí, eu vou colocar assim Amei sua casa Amei sua casa Eu vou colocar assim Vamos para a minha casa Cadê ela? Ela foi embora Já trocou de roupa A menina está rápida Pensa a menininha rápida Vou colocar assim Vamos para a minha casa Vamos para a minha casa Espera aí Vamos para a minha casa Será que ela vai dizer sim Ou será que vamos Oi, gente, eu vou morrer do infarto Ela já sabe o lugar onde sair da casa e eu não sei Quer saber? Eu vou vim pelo teleporte aqui Prontinho Pronto Agora Vamos aqui para a minha casa Espera aí, minha filha Você não vai vir nessa casa não Essa minha casa não está tão bonita assim não Eu vou colocar aqui minha casa fliperama Porque é a única mais recente Ou será que é essa? Vai ser essa mesmo Porque essa casa também está bonita Essa casa já foi vista por uma criatura Ela já está onde? Cadê ela? Gente, ela corre muito Cadê ela? Ela está aqui Já está admirando a minha casa Eu disse que esse é o lugar mais bonito que o povo ama Meu Deus Legal Valeu Gente, eu estou muito feliz Ó, vamos sentar aqui para tomar um chá Vamos lá, amiga Amei sua casa, é linda Ai, gente Vamos aqui, eu vou colocar assim Siga-me Por essa parte aqui A parte que uma creta já utilizou Né? Vamos lá Só faltava a Milena aqui, gente Só faltava a Milena Mas tudo bem, é a vida Espera aí, eu vou ficar mais perto dela Pronto Meu Deus Gente, eu estou muito feliz Vou tirar mais outra foto com ela Ela está tomando chá comigo Mas mesmo assim eu vou tirar uma foto Porque não é só uma É só uma única vez que a gente consegue ver um inscrito Vou agora fazer uma carinha Deixa eu ver Assim, ó Pronto Gente, eu estou muito feliz Só faltava a Milena, gente Eu estou triste por causa disso Mas tudo bem Estou muito feliz mesmo assim Colocar um ticket E agora vamos lá Ah, vou marcar a Joyce também Se vocês quiserem seguir ela Poxa, apareceu nessa foto Não está dizendo que não viu ninguém Então deixa pra lá Então agora eu vou compartilhar a Miune Prontinho Gente, agora bora ver aqui o outro Segundo andar Eu fiquei presa Pelo menos as duas ficou presa Mas vamos lá ver aqui mais um pouquinho da minha casa Segundo andar, né? Ela está presa lá na casa Meu Deus Você vai querer ficar onde? Ela quer ir para o segundo andar Vamos lá Vou subir aqui E agora vamos fazer uma banda Eu vou pegar aqui um violão E vamos lá Isso é para a Joyce Tá, não sei nem fazer uma música Será que ela gosta da minha casa? Vou colocar assim Você gostou? Pronto, gente E agora Eu vou falar assim E acabei de postar uma foto com você Pronto Ela está cantando Bora lá cantar Que pena que ela não está em ligação Porque ficaria melhor Ela quer tirar uma foto comigo? Meu Deus Pera aí Gente Ela quer tirar uma foto comigo Um criado está tirando foto comigo Jesus Meu Deus Gente, um criado está tirando foto comigo Eu nem pedi Meu Deus Pera aí, eu vou ver Gente do céu Primeira vez Isso não é incrível Olha aqui Ela tirou assim Ela tinha dado coração Ficaria melhor Mas ficou linda mesmo assim, gente Eu amei demais Ela vai tirar outra É sério isso que você vai tirar outra? Ah não, não vai não É mesmo Jesus Ah, ela está pensando que eu sou famosa Eu não sou famosa não, amiga Gente, eu estou muito feliz Vocês já foram convidados para um servidor de algum criado? Coloquem aí nos comentários para eu saber Porque é sério Ah, pera aí Depois que ela tirar essa foto Eu vou mostrar o meu lugar bugado Pera aí Eu vou colocar assim Siga-me Ah, não Ah, estou triste Mas tinha dito, galera Que ia ser bem rápido Infelizmente ela vai ter que sair Então, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like no vídeo E já se inscreve Aqui no meu canal Para não perder nenhum vídeo Ok, galera Então Tchau Tchau Fui Tchau 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 Tchau